35 mil alunos participam da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. Como parte das comemorações da Semana da Pátria, a presidenta Dilma Rousseff participa amanhã da cerimônia de troca da bandeira. Você vai ver também. Bem, quase tudo pronto para o desfile de 7 de setembro. Estão sendo esperadas aqui na esplanada cerca de 30 mil pessoas. Página do governo na internet traz todas as informações sobre as comemorações da Semana da Pátria. A exposição leva a Brasília o universo das três forças armadas. Eu achei isso aqui também muito legal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Estudantes dos ensinos fundamental e médio realizaram hoje as provas da segunda fase da Olimpíada de Matemática. Quem tiver boas notas vai para a terceira fase no mês que vem. Os vencedores, além de medalhas e prêmios, podem representar o Brasil em competições internacionais. Números, cálculos e problemas são palavras que chegam a assustar muitos alunos, pois quando o assunto é matemática, a resistência costuma aparecer rapidamente. Mas para Guilherme, que está no sétimo ano, isso nunca foi problema. Essa é a sua segunda participação na Olimpíada de Matemática. E desta vez, ele chegou na segunda fase com muita dedicação. Estou mais preparado, porque ano passado só foi para ganhar experiência, entendeu? Não sabia como é que era, foi a primeira vez. E esse ano eu resolvi dar uma esforçada, entendeu? Fiz mais exercícios, vim em mais plantões de dúvida e consegui. A mãe de Guilherme, que mais incentivou o filho, hoje já vê os resultados. Matérias até fora do que ele está estudando, pela série dele. O raciocínio lógico, matemático, foi a coisa que mais se destacou no aprendizado dele. Cerca de 350 mil estudantes participaram da primeira fase, que foi realizada em junho. Segundo a Secretaria da Olimpíada Brasileira de Matemática, responsável pelas provas, agora, na segunda etapa, são esperados 35 mil alunos. A última fase está marcada para os dias 15 e 16 de outubro, e os resultados serão divulgados em dezembro. Além de prêmios e medalhas, os vencedores serão convidados a participar de equipes brasileiras em competições internacionais de matemática. A gente percebe um crescimento do interesse a cada ano. Então, em torno de 10 a 15% ao ano, a gente tem um aumento para o ano seguinte. Então, a gente tem hoje, em Brasília, quase 4 mil alunos que fazem regularmente a Olimpíada. No início, quando eu estava na coordenação, em 2005, nós tínhamos metade disso, cerca de 2 mil alunos. E o Ministério da Educação entregou o conjunto da Provinha Brasil de Matemática a mais de 107 mil escolas públicas de municípios de todo o país. Mais de 3 milhões de estudantes de escolas públicas matriculados no segundo ano do ensino fundamental vão fazer o teste. Os candidatos ao 25º Prêmio Jovem Cientista têm até segunda-feira para se inscrever. O prazo de inscrições, que terminaria na quarta-feira, foi prorrogado. A repórter Priscila Machado tem as informações. Nesta edição, são 600 mil reais em premiação, incluindo bolsas de pesquisa do CNPq. O tema deste ano é Cidades Sustentáveis. Quatro categorias são premiadas. Graduado, estudante do ensino superior, do ensino médio e mérito institucional. O Prêmio Jovem Cientista existe desde 1981 e tem o objetivo de incentivar a pesquisa no Brasil. As inscrições podem ser feitas pela internet, no endereço www.jovemcientista.cnpq.br. E o CNPq vai conceder mil bolsas para graduação na modalidade sanduíche, que é quando parte dos estudos é feita no Brasil e outra no exterior. O valor das bolsas é de 870 dólares para as universidades nos Estados Unidos e de 870 euros para as instituições na Europa. Além disso, os estudantes também podem escolher universidades de outros países, como Coreia do Sul, China e Austrália. O governo lançou na sexta-feira mais uma ação estratégica para incentivar o trabalho de médicos nas unidades básicas de saúde em municípios onde há carência desses profissionais. Recém-formados em medicina que atuarem em locais de situação de extrema pobreza ou na periferia de grandes cidades, vão ganhar até 20% de pontos extras na nota final das provas de residência. O bônus começa a valer para os exames aplicados em novembro do ano que vem. A ação faz parte do programa de valorização dos profissionais na atenção básica, elaborado pelos Ministérios da Saúde e da Educação. A seguir, o Ministério do Desenvolvimento Social dá início ao Censo 2011 do Sistema Único de Assistência Social e termina este mês o prazo para entrega da Declaração de Imposto Territorial Rural. A Fundação Casa de Rui Barbosa, vinculada ao Ministério da Cultura, publicou o edital do prêmio Casa de Rui Barbosa 2011. O concurso de monografias é aberto para temas de livre escolha, devendo ser referenciada aos acervos bibliográficos e arquivísticos da Fundação. As inscrições vão até 23 de setembro. Já começou a coleta de dados do Censo 2011 do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Neste ano, o levantamento tem sete questionários, dois a mais do que em 2010. Um deles tem foco em informações sobre funcionamento, recursos humanos e fontes de custeio das entidades privadas que possuem inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social. Outro avalia os centros de referência especializados para pessoas em situação de rua. Gestores de todos os municípios brasileiros devem responder ao Censo e enviar os dados até 14 de outubro. O preenchimento dos questionários é feito no endereço eletrônico que aparece aí no seu vídeo. O Ministério do Meio Ambiente abriu consulta pública para ouvir os interessados em apresentar sugestões às propostas que serão encaminhadas pelo governo brasileiro à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. Os questionários respondidos devem ser encaminhados até o dia 25 de setembro ao endereço eletrônico que aparece na sua tela. Termina no dia 30 de setembro o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural. A expectativa é que 5 milhões de declarações sejam feitas. O documento é indispensável para registro de compra e venda de propriedades e também para conseguir financiamento em banco. Devem declarar pessoas físicas que tenham imóvel rural com área igual ou superior a mil hectares se for localizado em município situado na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. 500 hectares se estiver em município da região do Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental e 200 hectares se a propriedade for localizada em qualquer outro município. Todas as pessoas jurídicas estão obrigadas a declarar mesmo as imunes ou isentas, independentemente da extensão da área do imóvel rural. E para fazer a declaração, o contribuinte tem que baixar o programa na página da Receita na internet. O produtor rural precisa ficar atento para evitar prejuízos. A multa para quem perder o prazo é de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o total do imposto devido, que não pode ser inferior a R$ 50. Para imóvel rural imune ou isento, a multa é de R$ 50. Quem não fizer a declaração não pode tirar a certidão negativa. O documento é indispensável para registro de compra e venda de propriedade. Veja agora as principais notícias do governo na semana. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 0,8% no último trimestre, em comparação com o mesmo período anterior. A informação foi divulgada pelo IBGE. A presidenta Dilma Rousseff disse que vai levar à frente o compromisso de elevar a qualidade da saúde pública no país. A afirmação foi durante a entrega de 110 novos leitos no Hospital da Ubra, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Um estudo mostra que mais de 60% da área já desmatada na Amazônia foi transformada em pasto. A conclusão faz parte de um mapeamento inédito do uso da terra das áreas desflorestadas da Amazônia, realizado pela Embrapa e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Acontece no Rio de Janeiro a 15ª Bienal Internacional do Livro. A proposta é aproximar a população do universo da leitura e dos próprios autores. O Brasil ganha uma homenagem nesta edição por meio de uma série de ações, como o debate sobre a cultura e a realidade do país. A presidenta Dilma Rousseff participou no interior de Minas Gerais da inauguração do Complexo Siderúrgico de Geseaba. O município tem um dos maiores distritos industriais da região. Está a 130 quilômetros da capital, Belo Horizonte, e fica perto de uma rede ferroviária, o que facilita o deslocamento dos produtos da usina. É uma localização estratégica que permite o escoamento pelos portos do Rio de Janeiro, Santos e Vitória. Lançado o cartão da Defesa Civil, que vai ser utilizado para despesas iniciais de assistência a populações atingidas por desastres naturais. As compras realizadas vão ser publicadas no Portal da Transparência do Governo Federal, para que sejam fiscalizadas pelos órgãos de controle e pela população. Representantes de movimentos estudantis do Brasil participaram de uma marcha em Brasília para pedir mais investimentos na educação. Os estudantes foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O governo apresentou ao Congresso Nacional a proposta de salário mínimo de R$ 619,21 para o ano que vem. Um reajuste de mais de 13%. O orçamento da União para 2012 e o Plano Plurianual para o período de 2012 a 2015 foram divulgados pela ministra do Planejamento. O governo quer levar acesso à internet de alta velocidade a 40 milhões de famílias até o final de 2014. É o Plano Nacional de Banda Larga. Os detalhes do plano foram apresentados pelo ministro das Comunicações durante audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, realizou o seminário sobre o modelo de desenvolvimento e a Conferência Rio+, 20. O objetivo foi debater as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, como forma de preparar a participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, o governo uniu esforços para reduzir o acesso ao cigarro. Na data, foi lançada uma campanha do Instituto Nacional do Câncer, com apoio do Ministério da Saúde. A ideia é reforçar os danos causados pelo tabaco. O Cadastro da Controladoria Geral da União, CGU, e do Instituto Etos, de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade, inscreveu as quatro primeiras organizações. O cadastro foi criado para destacar as empresas engajadas na construção de um ambiente de mais ética e confiança nas relações entre o setor público e privado. Mais informações no site da CGU. Veja a seguir, Semana da Pátria vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de troca da bandeira em Brasília e na esplanada dos ministérios, ritmo acelerado para o desfile de 7 de setembro. Além das apresentações civis e militares, o encerramento da festa contará com a tradicional Esquadrilha da Fumaça. Estão sendo esperadas aqui na esplanada cerca de 30 mil pessoas. O Guia Viagem Legal reúne informações que ajudam o turista a preparar a viagem, dicas sobre como aproveitar o destino escolhido e orientações sobre como proceder em casos de imprevistos. A cartilha está disponível na internet. Construir um Brasil que avança está em nossas mãos. É o tema da Semana da Pátria deste ano que começou no dia 1º de setembro com a corrida do fogo simbólico em Brasília. A ideia do governo é estimular o sentimento de orgulho e satisfação em relação às realizações e potencialidades do país. E como parte das comemorações da Semana da Pátria, a presidenta Dilma Rousseff participa amanhã da cerimônia de substituição da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes em Brasília. A troca acontece tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês e é realizada em rodízio entre as três forças armadas e o governo do Distrito Federal. A solenidade é aberta ao público e vai contar também com a presença de dez escolas e três grupos de escoteiros, além de apresentações da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais e da banda formada por crianças integrantes do projeto Forças no Esporte. Na esplanada dos ministérios está quase tudo pronto para o desfile de 7 de setembro. Trabalho em ritmo acelerado. Seguindo a tradição, o 7 de setembro será comemorado com o desfile na esplanada dos ministérios. João Batista trabalha pela terceira vez na montagem das arquibancadas e sente orgulho de participar da festa da independência, mesmo que seja de forma indireta. Além das apresentações civis e militares, o encerramento da festa contará com a tradicional esquadrilha da fumaça. Estão sendo esperadas aqui na esplanada cerca de 30 mil pessoas. Só nas arquibancadas cobertas há lugar para 20 mil espectadores. Também foi montado um espaço para autoridades, convidados e a imprensa acompanharem o evento. Quem estiver na esplanada vai poder ouvir de longe o desfile. Serão instalados alto-falantes. Além disso, vão ser colocados 35 pontos de distribuição de água e 16 postos de atendimento, entre eles os bombeiros, defesa civil e serviço médico. A população poderá contar também com 300 banheiros químicos. O desfile começa às 9 da manhã e termina às 10 e meia. O percurso é de 2 quilômetros no sentido Palácio do Planalto, rodoviária. A presidenta Dilma Rousseff desfila de Rolls-Royce até a tribuna de honra. Hoje foi dia de ensaio. Os últimos ajustes para que tudo saia direitinho. Todos os setores estão interligados. Eles precisam, na verdade, saber quem é o outro setor que interfere na sua tarefa para eles hoje conversarem e fazerem os ajustes, para que no 7 de setembro tudo corra da melhor maneira possível. Pode esperar uma festa bonita, aberta ao público, que vai demonstrar, na verdade, o nosso sentimento de patriotismo, o civismo. E eu acho que todo cidadão que vier vai ficar muito satisfeito com o que ele vai assistir. E você pode conferir todas as informações sobre as comemorações da Semana da Pátria pela internet na página do Governo Federal. Na página do 7 de setembro tem toda a programação do desfile cívico-militar da próxima quarta-feira aqui em Brasília, além de eventos que acontecem na capital federal em homenagem ao Dia da Independência. Com o slogan Construir um Brasil que avança está em nossas mãos, a página permite ao usuário na aba Para Você baixar papéis de parede referentes ao desenvolvimento do país e ainda, como opção para as crianças, os símbolos nacionais para colorir. Já na aba Nosso Brasil, o internauta tem acesso a informações sobre a bandeira, o selo e as armas nacionais, além de poder baixar arquivos de áudio do Hino Nacional e do Hino da Independência. E em comemoração à Semana da Pátria, a Marinha do Brasil promove uma exposição em Brasília. No local, crianças e adultos têm a oportunidade de conhecer de perto os equipamentos utilizados pelas forças armadas, como carros, tanques e mísseis. Tanques de guerra, viaturas da polícia, armas não letais, fuzis e granadas. Na exposição, que está no Parque da Cidade, em Brasília, a criançada pode ver de pertinho os equipamentos usados pelas forças armadas. Eu achei isso aqui também muito legal. Você gostou mais da parte da Marinha, Aeronáutica, do Exército? De qual que você gostou mais? Ai, do Exército. A Aeronáutica trouxe um simulador de voo. Eu gostaria muito de pilotar um avião desse. Eu acho bem legal. Esse equipamento é o Míssel Mistral. Ele é usado pela Marinha para abater aeronaves que entram sem autorização no espaço aéreo brasileiro. A exposição é coordenada pela Marinha do Brasil, em comemoração à Semana da Pátria. Os pais aprovaram a iniciativa. O civismo, a pátria, nosso país, não só a questão militar e forças armadas, não, mas mostrar o que a polícia tem de bom, não só a questão de prender bandido, mas a proximidade dela com a sociedade e valores que a gente deveria cultuar, que hoje estão esquecidos. E não é só diversão. A polícia civil orienta sobre prevenção a drogas. A família entra, ela faz a visita, conhece as drogas que estão expostas lá na nossa vitrine e nós informamos, qualquer informação adicional que a família queira saber. É hora de aprender agora, quanto mais cedo melhor. A exposição está no Parque da Cidade, em Brasília, até amanhã, das nove da manhã e cinco da tarde. A entrada é gratuita. Nós ficamos por aqui. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.